Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eita rapaz, olha que imagem impressionante Canal 6, Santos A chuva de ontem, ela acabou causando estragos aqui na Baixada Santista, no litoral Senhor e a senhora que tá aí curtindo um feriado prolongado Cuidado, cuidado, porque a previsão é de mais chuva A previsão é de mais chuva A chuva que veio com força Chuva, ventos fortes E aí, essa imagem impressionante Desta sexta-feira O posto de combustíveis Acabou o teto cedendo ali Tamanha força do vento Mas de acordo com informações Ninguém se feriu Estas são imagens Imagens de dar medo, hein? De dar medo Aliás, na costa e na orla da praia Motocleiros, né? Os motociclistas relataram que o vento foi tão forte Que eles tiveram que parar Que o vento tava derrubando o pessoal da moto O pessoal da moto E essa imagem é impressionante Essa imagem é impressionante É o tamanho da força do vento A chuva que veio Com força Já era previsto A defesa civil já tinha dado este alerta Que teríamos chuva Tempestade E eventos fortes Então, esta é a imagem que marcou aí O final de semana E o feriado prolongado De muitas pessoas Impressionante Pode voltar pra cá Esta imagem é de sexta-feira Sexta-feira que teve um dia quente As temperaturas até estavam elevadas Mas o tempo ficou encoberto Ficou nublado E aí, à tarde Olha o que aconteceu Chuva forte, vento forte O posto de combustível O teto não resistiu Caiu Hein? Que perigo Se acertasse alguém E graças a Deus Não teve feridos Esta é a imagem Este é o registro Que a gente tem Logo no início Do nosso Band Litoral Muito obrigado Por estar aí do outro lado Curtindo Você que é turista Que tá zapeando Para Tati Band Litoral Afiliada da Band Aliás Este final de semana Tem Fórmula 1 E a Fórmula 1 Tá na Band E a Fórmula 1 Tá em São Paulo Epa Teve ontem Aliás Teve sexta-feira Teve Um esquenta Da Fórmula 1 Na tela da Tati Band Litoral Durante a tarde Hoje a programação especial Vão falar Vão repercutir Se liga Fique de olho Quanto mais Band Melhor Tem Fórmula 1 Na tela da Band E é o prêmio de Interlagos Tá encerrando praticamente a temporada E aí vai movimentar milhares de pessoas Na capital paulista E você vê todas as emoções Você tá aqui no litoral Tudo na tela da Band Da Tati Band Litoral Não dá de assunto Pra você que tá em casa Olha só gente Que caso bárbaro Caso de arrepiar mesmo Para tudo que o senhor tá fazendo agora Presta atenção Olha só Uma jovem Adolescente Ela escreveu uma carta A carta de amor? Não Uma carta denunciando o padrasto dela O homem é acusado de estuprar a menina É E pasme o senhor ou a senhora Além de cometer este ato Este crime O homem aplicava testosterona na jovem Tem reportagem especial E é uma reportagem de alerta Fique de olho nas crianças Nos adolescentes Porque tem canalhas né Em todos os lugares Canalhas existem Dá o play Vamos ver essa reportagem Nesta carta de seis páginas A adolescente Hoje com 16 anos Descreve como teriam sido Os abusos sexuais Cometidos pelo padrasto Ela contou que tinha apenas 13 anos Quando a violência sexual começou O primeiro contato íntimo Teria ocorrido Quando voltavam de um passeio a Peruíbe Depois disso Os estupros Teriam se tornado frequentes Ele falava que Mesmo se eu contasse pra alguém Nunca iam acreditar em mim E que seria uma coisa tão Assustadora assim Tão chocante pra minha mãe Ou que ela ia se matar Ou acabar matando Eu e ele Segundo a menor O padrasto aplicou Por duas vezes no corpo dela Doses de testosterona Hormônio masculino Capaz de aumentar O apetite sexual Ele falava que Por eu ter Menos testosterona que o homem Pelo fato de eu menstruar e tudo Eu ia treinar Mas não ia conseguir resultado nenhum Então por isso que eu precisava Tomar testosterona Pra ter um corpo mais bonito E tudo Era o que ele dizia Esses abusos sexuais Perduraram por dois anos Ou seja, até ela completar Quinze anos de idade Contudo, após os quinze anos Ou seja, final do ano passado Continuaram os abusos psicológicos As ameaças Que também geraram Consequências muito graves As pessoas às vezes confundem Que a partir dos quinze anos Até os dezoito É menor Mas porém se existir o consentimento Não é estupro Já no estupro Independente do consentimento ou não Como eu disse anteriormente Caracteriza o estupro E hoje não somente Hoje é considerado também Estupro virtual Os supostos abusos Foram descobertos Depois que a menina Gravou uma conversa Com o suspeito Ao ouvir o áudio A mãe da garota Que é policial da Ativa Foi tirar satisfação Com o suposto agressor Eles estavam juntos Há doze anos Sim, porque eu estava Com a minha arma em punho Como ele também tem arma Também particular Eu não sabia a reação dele Então eu fiquei com a arma em punho Fiquei mostrando o áudio para ele Gritando Nem sei se ele conseguiu ouvir o áudio Naquele momento E ele pega E ele vem para cima de mim Como ele tem mais força que eu Ele vira a pistola Pega na minha mão Vira a pistola para mim Só que a minha pistola Estava travada Então Graças a Deus Não conseguiu fazer o disparo E depois daquilo Fui até a delegacia Para tentar fazer o registro Só que lá Nós fomos orientados A seguir no dia seguinte Na DDM A defesa do homem Apontado como abusador Nega as acusações O caso foi registrado Na delegacia de defesa Da mulher de Praia Grande É difícil até comentar né E agora a polícia está atrás Deste canalha Que fez esta atrocidade Imagens papo Olha lá Previu um piscando Imagens da Polícia Federal Imagens da Polícia Federal Veja só Olha quanto dinheiro hein Apreensão de mais de Meio milhão de reais Aliás é a operação Que a Polícia Federal Desencadeou aqui no Litoral Paulista Contra o tráfico Internacional de drogas Quanta droga Eles apreenderam Quanta droga Eles apreenderam Aliás não só droga Olha quanto dinheiro Está aí na sua tela Isso aí é apreensão Foi feito uma apreensão Em São Vicente E você vai vendo No detalhe da imagem Aqui na tela Da Tatibã de litoral E eu conto pra vocês Que esta aí Foi uma operação De combate Ao tráfico Internacional de drogas No Porto de Santos Aconteceu na terça-feira Uma operação policial E o objetivo Era combater O tráfico Internacional de drogas A ação Ela contribui Para a fase De investigação Que visa Desarticular Uma associação criminosa Essas associações Criminosas Elas acham Que vão ficar impunes A bandidagem A gente acha Que a Polícia Federal Está de brincadeira E ela não está Olha só essa apreensão Na verdade Vocês sabem que Existe uma investigação Já Há tempos atrás Houve uma apreensão De drogas Em cilindros 565 quilos De cocaína Que estavam Dentro de cilindros Vazios E eles iriam embarcar Com destino A Europa A polícia Cumpriu oito mandados De busca e apreensão Nos municípios Do Guarujá Santos e São Vicente São Vicente É onde você está vendo Essa dinheirama toda E essa dinheirama toda Foi encontrada Eles também Querem apreender Evidências Que ajudem a esclarecer O envolvimento Dos suspeitos Identificados Na operação Teve gente presa Um em flagrante Por porte ilegal De arma de fogo Esta prisão Também se soma A outras mais Apreensões De arma de fogo Que não são registradas Tem também Essas munições Que você está vendo Aí no detalhe E valores Em espécie Quase Quase não Mais de meio milhão Eu tenho exatos Aqui 620 mil reais Apreendidos Pela polícia Nesta operação Operação Da polícia Federal Olha Eu vou falar Para você É dinheiro Que não acaba mais Aí a bandidagem Pensou que ia ficar impune Nada disso Póvo da WK Olha só Gente Vamos para o Guarujá Lá no Guarujá Houve a inauguração De um novo equipamento Público Para a ocupação Dos servidores Você vai entender Na reportagem De André Janocari É isso? Dá o play Vamos ver O local inaugurado Nesta segunda-feira Oferece aos servidores Públicos de Guarujá Diversos atendimentos Alguns deles são Perícia médica Apoio psicológico Assistência social E suporte a dependentes químicos O espaço também desenvolverá atividades Na área de segurança do trabalho A estrutura tem quatro andares Cada um destinado A uma demanda específica São mais de seis mil e duzentos servidores Que procuram fazer sempre o seu melhor Em prol da nossa população Aqui a medicina do trabalho A segurança do trabalho O apoio psicológico A ação social Enfim, uma infinidade de ações Que nós estaremos atendendo Na plenitude Os nossos servidores Bom recordar sempre Todas as ações Que desde 2017 Nós estamos fazendo Para valorizar O nosso servidor público Em todas as áreas Graças a Deus Hoje Guarujá Se orgulha muito De ser a cidade Que tem a melhor remuneração Aos nossos servidores Trabalhando Cuidando do servidor Para que cuidem bem Com muito carinho Atenção Que façam o seu melhor Em prol de você Cidadão guarujáense De Vicente Carvalho No primeiro piso Funcionam os consultórios Para recebimento de atestados Curtos e longos Já no segundo Tem a casa de apoio Ao servidor Com lugar para roda de conversa E ajuda em grupo Além de consultório psicológico E de assistência social No terceiro andar Fica o setor administrativo Da saúde ocupacional Sala de reuniões E dependência Para comissão multiprofissional E no último O setor de engenharia E segurança no trabalho A novidade no Guarujá Fica na avenida Presidente Kennedy Número 111 Jardim Helena Maria E o nosso Band Litoral Faz um rápido intervalo Agora mas antes Eu quero te lembrar Que nós temos lá O TH+, THmais.com.br Barra Baixada Santista O nosso portal de notícias Hoje você pode ir lá Acessar Aliás Se você acessar O nosso TH+, Além de você poder Acessar pelo computador No seu celular Você também pode ter as notícias Somos um canal De comunicação E é de graça Vai lá Procura o canal THmais.com.br Barra Baixada Santista Você vai achar a gente No Atestate Band Litoral Vai seguir É de graça E você vai ficar por dentro Das notícias aqui Da nossa região Tô te esperando Eu quero teu clique lá No nosso THmais.com.br Barra Baixada Santista Acesse e saiba mais Intervalo é rápido Eu volto já já Com mais notícias Aqui na Manhã De Informações Tati Band Litoral Nós já estamos de volta Com o nosso Band Litoral Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela sua companhia Você que está aí do outro lado Acordando Tomando café com a família Fica bem informado Na tela da Tati Band Litoral Muito obrigado Por estar conosco aqui Escolher e parar Na Tati Band Litoral Muitos copiam Não dá certo Muitos copiaram Não deram certo Agora aqui é o raiz Somos os pioneiros A fazer informação Nas manhãs aqui Local Tá Local Somos pioneiros Tá bom E muito obrigado Mais uma vez aí Olha só gente Veja só Olha que notícia agora A eleição municipal Está chegando Menos de um ano Nós vamos voltar As urnas eletrônicas Para escolher Prefeito Vereador Tem que tomar cuidado Com as escolhas E a movimentação política Já começou Articulações políticas Começaram Essa semana Por exemplo Que passou O prefeito de Santos Rogério Santos Ele assinou Ele mudou Ele trocou de partido Ele agora é do Republicanos Tem reportagem Dá o play Vamos ver O prefeito de Santos Rogério Santos Agora tem um novo Partido político O Republicanos Nós precisamos caminhar Juntos Na mesma direção Por um país melhor E o Republicanos Ele tem sido Protagonista Nessa moderação É um partido Que tem dialogado Com todas as áreas Isso é importante Para mim É extremamente significativo É o maior motivo Dessa mudança A cerimônia de filiação Contou com a presença De convidados Apoiadores Políticos E autoridades E muita gente compareceu Para apoiar o prefeito O local do encontro Ficou lotado O presidente Marcos Pereira Tem liderado o partido Com maestria E a vinda do prefeito De Santos Para o Republicanos Representa exatamente Essa boa condução Então ganha o partido Ganha o prefeito Ganha a cidade E ganha o Brasil A cidade de Santos Tem uma relevância Muito grande Não só na Baixada Santista No estado de São Paulo Como no Brasil Já que por aqui Pelo Porto de Santos Passa um terço Das exportações E importações Do nosso país É importante ter um prefeito Que tenha boa articulação E bom diálogo Com as duas esferas De governo Fez a opção certa É um prazer Poder estar aqui E apoiar Essa importante decisão Do Rogério Nós temos o governador Que é do partido Nós temos Um partido forte Aqui no estado de São Paulo Temos oito deputados estaduais Deputados federais E é claro Trazer uma pessoa Do nível do Rogério Que tem feito Uma boa gestão Aqui em Santos É muito importante Para o nosso partido Santos merece esse olhar Do estado Do governo federal Ainda mais Com a presença Do ministro dos portos Para o apoio Ao nosso prefeito Rogério Santos O Rogério É um cara fantástico É um grande gestor Eu vim aqui prestigiá-lo Vim por ele Pela figura do Rogério Não pelo político Muito mais pelo homem E pelo gestor O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas Não compareceu Pessoalmente Mas mandou um vídeo Apoiando o prefeito De fato Um orgulho muito grande Ter os fatos Do partido O prefeito De uma cidade Tão importante E o prefeito Que vem realizando Um grande trabalho Segundo o prefeito A mudança de partido Aconteceu por ideais E compatibilidade A primeira coisa Que eu fiz Foi ler Justamente O manifesto Dos republicanos Do qual Se falam em valores Em que eu acredito A soberania nacional O respeito Aos poderes A liberdade De expressão A justiça social A cidadania E o não A intolerância Boa sorte Conte com a gente E você vai Anetar conosco Lá em Brasília Para ajudar A cidade de Santos E olha Tem boa notícia Também Para a Baixada Santista Veja só Esta semana Aliás Jair Bolsonaro Ex-presidente Da República Ele esteve Cumprindo a agenda Aqui na Baixada Ele esteve Sexta-feira Entregando Na cerimônia De entrega Das novas Viaturas Do corpo De bombeiros Três novos Veículos Chegaram Viaturas Potentes Robustas Que vão Auxiliar A corporação Aqui no litoral Tem reportagem Também E é ele O homem Está em todas É o Garcês Dá o play Vamos ver O sexto grupamento Do corpo De bombeiros Recebeu Três novas Viaturas Para ajudar A combater Incêndios De grandes proporções O investimento É de mais De quatro milhões De reais E ainda tem A previsão Da aquisição De mais Dois caminhões Autobomba De alto desempenho Que estão em fase De aquisição E vão ser utilizados Na margem direita E esquerda Do Porto de Santos São três Viaturas novas Bem preparadas Com capacidade De locomoção rápida E de capacidade De água De reforço de água Muito grande também Duas foram Em virtude Da emenda Da deputada Rosana Vale Uma adquirida Com recurso próprio Da Secretaria de Segurança Pública Com autorização do governador Então o nosso olhar Para a Baixada Santista Desde o início da gestão É prioridade Assim como o centro de São Paulo Proteger a população Proteger o seu patrimônio Na questão de incêndios A patrimônio Patrimônios públicos E como eu falei Essas viaturas São viaturas De alto bomba Salvamento Então elas autuam também Na questão de salvamento Salvamento urbano Salvamento rural Então elas atendem todos os dias Defendendo o patrimônio Ou salvando vidas Essas viaturas Elas vão ficar Elas vão trabalhar Habitualmente Nessas duas cidades Por conta Dessas grandes demandas De todo o parque industrial Que tem aqui No nosso entorno Mas elas podem ser Movimentadas Conforme você tiver Um grande incêndio Um grande acidente Uma grande crise Participaram da solenidade Convidados Autoridades Políticos E o ex-presidente Da república Jair Bolsonaro O governador Tarcísio de Freitas Não compareceu pessoalmente Mas mandou um vídeo O crime dirigiu A população de Santos Que nesse dia Está recebendo viaturas novas Para o grupamento Do Corpo de Bombeiros Trabalho Aí da bancada Federal de São Paulo Mas em especial Trabalho da deputada Rosana Vale Que conseguiu esse recurso Que vai fazer a diferença E segundo a agenda Da deputada federal Rosana Vale Logo depois da cerimônia O grupo seguiu Para um almoço Com os colaboradores Saber que ele está Prestigiando um evento Que a gente vai entregar Viaturas para a população Olha, eu vou fazer o seguinte Eu vou para um rápido Intervalo comercial Dar um descanso Para o Fábio Garcia Porque o homem Trabalhou demais nesse bloco Três reportagens especiais Meu Deus E Paulo Barrio com ele E está aqui comigo agora Intervalo é rapidinho Vou tomar uma água Eu volto já já Olha, deixa eu falar para vocês o seguinte Por 14 anos seguidos A Praia do Tombo Em Guarujá Bateu o recorde E qual é o recorde? A praia ganhou um selo De bandeira azul É interessante E outra É imponente Este título Que a praia recebeu E é internacional Dá só o play Agora foi o Humberto Perina Nós vamos descansar O Garcês Humberto Perina foi lá E mostra para a gente Dá o play Olá João Para a gente ter uma ideia Do que representa 14 certificações Guarujá é recordista Sul-americana Nessas certificações E a Praia do Tombo Aqui na cidade É o único local No estado de São Paulo Que recebe a bandeira azul Sobre esse assunto Nós vamos conversar agora Com Shirley Costa Que é a gerente Da Secretaria Municipal De Meio Ambiente E ela vai explicar Em termos práticos O que representa Essa bandeira azul A bandeira azul Para nós é motivo De muito orgulho É um selo É um selo socioambiental internacional Que qualifica esses locais Que cumprem os 34 critérios obrigatórios Aqui no Guarujá A gente cumpre 33 Porque nós não temos corais E recifes Então nós cumprimos os 33 Obrigatoriamente todos os dias O que para nós é motivo De muito orgulho É tanto quanto trabalhoso Mas para nós Quando nós chegamos lá E a gente consegue cumprir a meta É gratificante demais E essa certificação Vem de uma ONG internacional Que certifica diversos países Isso Essa ONG da Dinamarca Que certifica vários países São vários países Com muitas praias certificadas No mundo inteiro Atualmente o Brasil Tem 31 praias certificadas E 11 marinas Aqui no estado de São Paulo A única praia que é certificada É a Praia do Tombo A gente consegue manter O título de praia Mais certificada da América do Sul Agora Além da certificação Vocês receberam um troféu Também aí Por um programa desenvolvido Aqui na praia Isso A gente Com a documentação Que a gente envia anualmente Para renovar a certificação A gente envia para eles Um relatório De atividade de educação ambiental Que foram desenvolvidas na praia E nós recebemos Essa premiação Como atividade de destaque Aqui da praia Com o programa Caminhos da Mata Que é desenvolvido Pela Secretaria de Meio Ambiente Desde 2005 Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela sua audiência Se puder Pratique esporte hoje Cuidado com a chuva Cuidado com o vento forte E vamos de bit de tênis Né? Pessoal A gente volta Segunda-feira Às 18h50 No Tati Cidade Depois do Brasil Urgente Tchau Juízo Tchau 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 Tchau